Você sabia que você pode acabar com pernilongos e mosquitos sem uso de inseticidas e aerosóis de forma caseira, sem prejudicar crianças, plantas e animais? Assista esse vídeo que eu vou compartilhar com você uma forma prática e muito eficaz. E se você já estiver gostando deste vídeo, curta, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa notificações para você receber novos vídeos. A receita é bem simples com materiais que você tenha na sua casa. 500 ml de água na temperatura ambiente e acrescente 5 colheres de sopa de detergente. É preferível você utilizar um detergente neutro, porque aí ele não tem corante e não vai manchar as paredes da sua casa ou as cortinas aonde você for passar esse produto. Após acrescentar as 5 colheres de detergente, mexa bem. Olha, fica bem transparente e uma cor bem bonita mesmo. Gente, não dá nem para acreditar que isso mata pernilongo, mas é totalmente eficaz. Aqui eu tenho uma essência que apagou ali o rótulo, tá? Uma essência de citronela da politriz. Você pode utilizar também qualquer essência que você tenha aí no supermercado, mas tem que ser uma essência a óleo, tá? Essa essência aqui, ela é a óleo. Pode ser também a essência de eucalipto, não precisa ser exatamente a de citronela. E acrescente aqui na mistura 5 ml de essência. Mexa bem e já pode colocar em um borrifador. O superbeijo de hoje vai para Adela Siqueira de Pato Branco, Paraná. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família e muito obrigada por fazer parte do nosso canal. Vou fazer o teste do produto. É só você borrifar essa mistura diretamente no pernilongo ou no mosquito, que ele já vai cair imediatamente e já vai morrer. Gente, dá para vocês ver que está voando aí sobre a câmera, olha, sobre a tela da câmera, alguns pernilongos. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a quantidade que vai estar no chão. É maravilhoso esse produto e ele não é prejudicial à saúde. Se você quiser fazer ele de forma mais natural, você pode colocar 1 ml de óleo essencial, né? De eucalipto que já é o suficiente. É maravilhoso. E essa receita eu peguei lá do canal do seu Zé Douradinho, tá gente? Faça uma visitinha no canal dele, no YouTube, que você vai conhecer. Ele tem muitas receitas maravilhosas. Olha a quantidade de pernilongo morto no chão, gente. Você vai se surpreender com essa receita. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigada pela audiência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!